Agora você quer, hum, que pena não dá mais Fica em paz, acabou pra mim Agora você quer, hum, hum, esquece que já deu Me perdeu, é o fim Eu não tô afim de escutar, conversar, blá, blá, blá Eu já tenho outro seu lugar, é melhor nem tentar E ele é bem melhor que você, só pra saber que já é melhor que você E se eu fosse você, caia fora, agora enquanto é teu putão Vai embora, vai embora, vai embora Não demora, não vai embora, vai embora, vai embora E não volta, não vai embora, vai embora, vai embora E eu não quero ver nem sombra de você Agora você quer, hum, que pena não dá mais Fica em paz, acabou pra mim Agora você quer, hum, hum, esquece que já deu Me perdeu, é o fim Eu não tô afim de escutar, conversar, blá, blá, blá Eu já tenho outro seu lugar, é melhor nem tentar E ele é bem melhor que você, só pra saber que já é melhor que você E se eu fosse você, caia fora, agora enquanto é teu putão Vai embora, vai embora, vai embora Não demora, não vai embora, vai embora, vai embora E não volta, não vai embora, vai embora, vai embora E eu não quero ver nem sombra de você Vai embora, vai embora, vai embora E não volta, não vai embora, vai embora E não volta, não vai embora, vai embora, vai embora E eu não quero ver nem sombra de você